Meus caríssimos irmãos e irmãs, celebrando a grande solenidade da Assunção de Maria, possamos olhar o projeto de amor, a grande fidelidade com que Maria acolheu a vontade santa do Senhor. E aqui possamos olhar a vida desta simples mulher, mas grande aos olhos de Deus, que soube abrir o seu coração, soube despojar-se da sua vida, dos seus interesses, para acolher a vontade santa, a missão e a vocação que Deus lhe tinha prometido. Nós possamos olhar hoje nesta grande Assunção, aonde o Papa Pio XII proclama solenemente Maria assunta ao céu de corpo e alma. Possamos olhar a esta mulher, grande aos olhos de Deus, que nos ensina a seguir a nossa vocação e a nossa missão, sendo fiel, abrindo o nosso coração e acolhendo a vontade santa do Senhor em nossas vidas. Esta grande mulher que foi privilegiada, que foi isenta do pecado original e isenta da morte, sobe e assunta ao céu de corpo e alma, para estar aí à direita do Pai, e como vai nos dizer o Salmo, resplendentes de ouro de ofi. E aqui olhemos no Santo Evangelho, quando Maria se encontra a Isabel, duas mulheres, duas vidas, que recebem de Deus o dom da fecundidade e da vida, uma estéreo e outra sem conhecer varão. E aí, desde o ventre materno se encontra o Salvador com o seu precursor. E Maria, ao reconhecer a grandeza de Deus, na sua pequenez, na sua humildade, vai nos dizer, para cada um de nós, para cada um seguidor de Cristo, principalmente nós os católicos, que a veneramos e amamos como nossa mãe. E que possamos olhar com Maria e ver um grande modelo a ser seguido. A mesma exclamação com que Isabel exclamou, bendita és tu, entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E vai reconhecer, como sou digna, de receber a visita do meu Salvador aí no teu ventre. E nós também possamos proclamar, exclamar com a nossa fé, que temos uma mãe, mãe de Deus e mãe de toda a humanidade, que soube amar ao extremo, esquecendo de si mesmo, e deixando que na sua vida, no seu coração, fizesse-se a vontade santa do Senhor. Em nossa caminhada diária, somos chamados a olhar a nossa mãe, a esta mulher assunta ao céu, e possamos olhar os seus valores, os seus dons, a entrega total, generosa a sua humildade, o seu serviço. Vai nos dizer que ela foi apressadamente ao encontro de Isabel. e foi se colocar a serviço aí a sua prima, apressadamente. Ou seja, nós somos chamados a olhar a nossa vida também, e reconhecer que necessitamos de reconhecer que a nossa vida só terá sentido se em nossa vida deixarmos a vontade santa do Senhor prevalecer em nossas vidas. que esta grande solenidade da Associação de Maria possa tocar os nossos corações, e possamos olhar a ela como mãe, como mediadora, como corredentora, como porta do céu, como mulher, estar aí para nos ensinar a viver a nossa vocação, viver a nossa fé, com entusiasmo, com alegria, com dedicação. assim nós estaremos contribuindo para que o fruto do seu ventre, o nosso Salvador, o reino sonhado, nós possamos contribuir. Maria é essa grande antecessora, essa grande mãe que estará ao nosso lado, nos ajudando a viver a nossa vocação, mas uma vocação santa, como foi Maria. que nós possamos reconhecer cada um de nós, na nossa vocação e na nossa missão específica, de acima de tudo amar, testemunhar, viver, e acima de tudo servir de coração aberto, que deixar que a graça transformadora, a graça santificante, se possa fazer presente no meu ser, e eu possa me abrir a graça, possa me abrir a fidelidade ao amor, a este grande amor que Maria viveu e nos deixou o seu grande exemplo de vida, que nós possamos verdadeiramente viver a nossa vocação de chamados, somos chamados a viver uma vocação e somos amados do Pai, Deus reconheceu em Maria a sua pequenez e ela vai louvar, cantar a grandeza desse Deus maravilhoso, que se fez presente na sua pequenez e se deixou ser conduzida pela vontade santa do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, abramos o nosso coração para a graça e permitamos que a vontade do Senhor realize em nós maravilha, nós possamos contribuir se abrimos o nosso coração, se professamos uma fé autêntica, verdadeira em Cristo Salvador, a esta grande mãe, mãe de Deus e mãe da humanidade, mãe de cada um de nós que estamos aqui, está intercedendo por nós, para que possamos realizar, para que possamos viver a nossa vocação de filhos de Deus, que a nossa santa vontade, que a vontade santa do Senhor possa se juntar a nós e que a nossa vontade de Deus seja uma só, como foi a vontade de Deus na vida de Maria, nossa mãe querida. Amém? Amém.